E aí galera, tudo bem? Sou o André e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um joguinho aqui bem da hora. Carinha, eu tenho que lutar contra os inimigos, então fiz bosta aqui. Eu já jogo ele faz um tempinho, vocês estão vendo aí o nome no título, porque agora quando eu tô aqui eu não consigo ver o nome. Então no título vocês estão vendo o nome para vocês poderem instalar esse jogo se vocês gostarem, que eu sempre coloco nos jogos. Então gente, hoje a gente vai jogar esse joguinho, porque a gente tem que lutar contra inimigos rosas, tipo esse gordão. E você controla aqui de boa. Aita, não, você não vai me derrubar. E quando eles ficam meio pretinho, piscando, é que eles estão fracos, eles não podem se mexer. Ah, e se a gente cai ali a gente morre, porque a gente é comido por piranhas. Eu não gosto de mudar a skin, eu gosto dessa skin. Tem várias outras skins aqui, se vocês quiserem que eu compre essas, né, que dá para comprar, que eu não vou gastar dinheiro, eu comprarei. Olha isso aqui que da horinha. É que eu não gosto muito de ficar fazendo isso, eu prefiro gastar com força e vida. Minha força, eu já estou com a força bem forte. Como assim, força bem forte? Viu, ele ficou pretinho piscando, ele não me atacou. Olha, olha, ele está pretinho piscando, olha. Ele não vai morrer, o irmão dele está sendo comido por piranha. Morre. Vai, vai logo. Está indo. Morreu. Esse jogo aqui é de ninjas. E a gente tem que ficar batalhando. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Não, não. Quando a gente chega naquela barrinha, a gente tem que também morrer. Toma, minha bunda. Não, ele morreu. Vai, vem, vem. Eita, caí. Ai. Salsichão, sai, salsichão. Sai, salsichão. Oh, meu Deus. Salsichão, salsichão. Morre, salsichão. Salsichas. Gente, parece que todos são salch... Ah, esse é o chefão. É porque a todo nível tem um chefão. Ah, não, 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 não posso morrer. Toma. Bicho do canhão, cérebro. Aí, vai. Vai pra bosta, vai pra bosta. Piranha, vai pra piranha. Morre logo, meu Deus. E aqui é o baúzinho. A gente ganha tesouros. Que é moeda. E a gente vai pro próximo nível. Gente, a gente tem que... E aqui a gente vai lutar contra o salsichão. Vem, salsichão. Nossa senhora. Vem, salsichia. Todos são salsichas, só que... Uns são salsichas de transformações diferentes. Gente, não esquece de, pelo amor de Deus, deixar o jogo que você quer que eu jogue nos comentários. Eu não aguento mais ter que escolher um jogo aleatório aqui no meu celular. Por favor, comenta aí. Comenta que jogo você quer que eu jogue. Se você conhece um jogo muito top. Ou algum mapa de Roblox. Alguma coisa que eu possa fazer em algum jogo que eu tenho. Tipo PK-XD ou algum jogo que você já viu jogando. Ou no Minecraft, quando eu tiver. Entendeu? Mas agora a gente tem que lutar contra salsichas. Assassinas. Agora é o outro boss. Esse aí se teleporta. Vai. Mestre das salsichas. Esse é o mestre das salsichas do teleporte. Sai seu mestre das salsichas. Ninguém liga pra tu. Mestre das salsichas, morra. Da moeda. Vamos para o próximo mestre das salsichas. Esse mestre das salsichas é muito perigoso. Eu nem sei que mestre das salsichas é esse. Só sei que eu vou lutar contra esse passarinho voador. É uma salsicha voadora. Morre. Sabe que salsicha no balão. Salsicha no balão. Meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Negócio gira. Negócio gira. Amigo. Amigo, você vai morrer. Tchau. Salsicha nuvem. Nuvem de salsicha. E aí, salsicha? Suas últimas palavras? Tá bom. Morre. Vem salsicha voadora, mano. Essa salsicha voadora é chata. Vem. Vem. Salsicha gorda. É a salsicha gorda. Salsicha de nuvem. Salsicha. Sai. 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 Aí, foi. Salsicha. Essa salsicha aqui é muito... Salsicha aqui é muito estranha. Essa salsicha. Essas salsichas aí que parecem um bicho. Aí. O mestre das salsichas. Eu tô matando o to... Ele se chocou. Mano. Ele se chocou. Ô, vem baú. Desculpa. Quero o tesouro das salsichas. O que eu vou ganhar? Vamos elas. Bora. Gente, esse aí é o limão. Ele é o... E ele recrutou várias salsichas. Do reino das salsichas. Essa é a salsicha redonda. Quais são as suas últimas... Não. Melhor. Salsicha de nós. Porque ela tem formato de nós. Salsicha de nós. Quais são as suas últimas palavras? Tá. Salsicha não vem. Salsicha normal. Tá bom, gente. Vou parar de ficar falando o nome das salsichas, tá? Só vou falar salsicha, tá bom? Salsicha. Só vou falar salsicha. Vem. Vem, salsicha. Vem. Ai, meu Deus. Esse laser é perigoso. Vai. Esse laser puxa pra gente pra... Ô, meu Deus. Vem. Vem. Vem, safadão. Uf. Vai. Não, não, não. Tão, 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 tão. Eles se matam. Vai embora. Mano. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Não, 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 não. O gordolo me empurrou, mano. Salsicha gorda me empurrou. Ô, meu Deus. Ah, comercial. Gente, voltei aqui. Vamos lá. Vamos jogar de novo. Vamos ver se a gente passa essa. Depois que eu passar essa, vai ser o final do vídeo, tá? Eu acho. Mas acho que vai ser. Meu Deus. Porra. Ah. Nossa, ele é bom, hein? Nossa. Fugiu daqui, mano. Esse laser é muito empurrador. Ô, vai embora, salsicha. Voa pelo laser. Não. Eu que fui voado. Vai, vamos lá. Bora, bora, bora. Vou ser rápido. Rápido pra morrer. Vai, vamos rápido. Rápido. Eu mato essas bostinhas rápido. São fraquinhas. Ele se mata, ele sai das coisas. Morre aí, vai. Próximo. Aqui, aqui. Morre, morre, morre. Explode tudo. Explode. Morre. Você também, morre. Vem, 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 vem. Morre você. Vai. Vai pra lua. Vai você também pra lua. Vai, vai. Morre, meu Deus. Ô, meu Deus. Morre, meu Deus. Meu fio morre. Aí. Não. Sai, gordo. Ah, vai embora, vai. Vocês, gente, estão matando a galera rapidinho, hein? Esse gordão aqui é difícil, porque às vezes ele cai em cima de você. Aí você vai... Ele te empurra pra morte. Vai, todo mundo pra morte. Vem, gordão. Vai. Sai, gordão, meu Deus. Ô, ô, ô. Nossa, foi linda. Eu estourei o balão e depois joguei ele. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa, nossa. Vai, os dois. Aí. Chefão, chefão. Esse aí não é salsicha. Esse é limão. Esse é limão, esse é limão, esse é limão, esse é limão, esse é limão. Por que você está aqui? Você era pra ser uma salsicha. Não, limão. Você era pra ser uma salsicha. Mas você é um limão. Você traiu o seu povo limão e quis juntar as salsichas. Boa. Tá, vamos pegar o balãozinho. Cento e dez moedas. Foi pro próximo. Mas não vai jogar. Bora. Bora. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo, tá? Também se vocês quiserem que a gente jogue de dois players com a minha prima. Pode, porque dá pra jogar de dois. Eu tô controlando os dois. Eita, senhora. Eita, senhora. Deixa eu provar que eu tô controlando os dois. O azul vai pular. O amarelo vai pular. E ele tá doidão. O amarelo vai pular. O azul vai pular. Os dois tão pulando. Os dois vão se matar. Eu tentei. Ó. O amarelo vai se jogar dali. Então eu tô controlando os dois. Então, gente. Só que daí a gente controla. Daí minha prima controla o azul e eu controlo o amarelo. Ou vice-versa. Então, gente. Até o próximo vídeo. For now. For now.